E hoje é a minha irmã, vamos pra um estúdio aprontar E é uma coisa que a gente queria fazer há muito tempo Vamos ver, gente Eu tô muito corajosa Você sentiu o quê? Você sentiu pressão? Nada de pressão, né? Ela até fez uma cara de doido Excelente, né? Minha irmã tá se maquiando, mas eu vou dar o oi do vídeo sozinha, então vai Beleza, tio Beleza, tia Meu nome é Maria Manoel E o meu é Maria Nicole E vai começando mais um vídeo aqui Roda a vinheta Tô gravando Roda a vinheta, gente Tchurutu, tchurutu Galera, estamos aqui em São Paulo Eu, a minha irmã, a Camille, os Escribos Oi, gente Meu pai também E hoje a minha irmã, vamos pra um estúdio aprontar E é uma coisa que a gente queria fazer há muito tempo E eu espero que dê certo, né? Já deu, já deu, né, amiga? Como a Camille diz, é o quê? Um aprontamento bom É um aprontamento bom Mas antes de começar esse vídeo, deixa o like aí Se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho E é sobre isso, tá tudo bem, entendeu? Me segue lá no meu Instagram E é uma lenda na hora oficial Roda a vinheta, a Camille Arroba a Camille Nicole E, gente, eu tô tremendo, eu não sei porquê Mas o bolo tá assim, ó Eu tô tremendo porque eu tô nervosa Do que vai rolar hoje? Eu queria muito fazer e eu vou fazer Vou fazer duas coisas que eu gosto hoje Meu pai, o Vini e a Nicole vão em um Uber Aí eu Gabi E a Camille Cadê a Camille? Opa! A gente vai em outro, né? Porque senão é muita gente num carro só Aí a gente segue tentando achar o Uber, tá impossível Gente, nossa, meu celular tá muito sujo Achamos um Uber, bora Bora, bora, bora Vai ficar escuro agora um pouco Mas achamos um Uber, então Qual o carro? Tentando te chamar o elevador, gente Esse elevador é louco, hein Só que eu acho que é só pra na hora de subir Que ele dá esse tranco Eu vou filmar pra vocês na hora que a gente voltar Não, não Chega ali embaixo também É? Tu vai ver Vou filmar Olha, eu tô com medo já Gente, estamos dentro do elevador Esse elevador, ele é meio velho, sabe? Ele é meio velho Ai, não sei Mas tô com medo A gente tem um pouco de pavor Blog do vlog Olha, eu te vou filmar Meu Deus Não vai dar no tronco, tenho certeza Gente Quase morreu Bora pro Uber, bora pro Uber Gente, estamos dentro do Uber Daqui a pouco a gente chega lá E eu vou filmar tudo Porque o flash atrapalha o motorista Então é melhor desligar É isso, gente Eu já volto Beijo Gente, eu cheguei Vou aprontar hoje, eu não vou? Gente, é ele que vai Ele que vai ficar obra de arte, entendeu? É isso Espero que vocês gostem Anestesia, né? Anestesia, nossa Porque eu sou fraca Não aguento Tá aqui a Letícia perfeita Sempre nos rolês de tatuagem Ela sempre tá no rolê, né? Torugo tá aqui É nóis Juju, Peps O Vini E é isso Vão ver eu fazendo minha tatuagem e meu piercing? Vamos ver, gente Vocês estão muito corajosas Ah, acontece A vida é só uma, Julia Pois é, tem que aproveitar Tem que aproveitar Hoje eu e minha irmã Vamos fazer uma tattoo e um piercing Fiquem aí no final do vídeo Pra vocês verem qual vai ser a tatuagem E onde vai ser o piercing Ó, já dando um spoiler Não vai ser na orelha dessa vez Não vai ser na orelha Aqui, olha ali, ó Comendo pizza, né, gente? É integral? Hoje pode, né? Pode, hoje Quando come com a Nutri não importa Mas é porque, ó, a Nutri falou pra cortar o carboidrato Ela cortou A boca Cortou pela metade, né? É, tá na metade, mas Tudo é questão Uma pizza antes de aputar, né? Vez da Emanuele de furar Vou gravar daqui Vez da Emanuele Tá nervoso? Gente, a primeira coisa é um piercing Ainda tem mais uma tatuagem A tatuagem não tem anestesia, não? Tem, claro que tem Nossa, a Camille ficou muito da hora Ficou muito da hora Vão lá no canal dela ver o vídeo todo Eu quero ver o furando Minha cara aqui é de desacentão Nossa, gente Jogando muito no final Manoel, e você vai tirar foto só de top agora? Acabou camisetão e calça grande Manoel, eu quero muito tirar foto eu e você Topzinho Manoel, força Meu Deus Força, dá mão, garra E determinação Dói, amiga? Não Você não sentiu o quê? Você não foi tranquilo Você sentiu pressão? Nada Nada de pressão, nem nada? Eu senti assim, ela até fez uma cara de dor Ai É só... É só nervosismo, não é dor Ai, nossa Você não chora A Juju aqui segurando o pé A Juju aqui segurando o pé A Juju chuta a Juju ali Será que vai mudar a dor dela, a Juju segurando o pé? Eu acho que sim Eu acho que sim, né? Eu só apresenta só Toda vez que eu faço piercing, tatuagem, eu tenho que xingar o tatuador Eu tenho que chamar a Lê, porque ela sempre tá junto A Lê fica só junto Vamos te ver Não aperta muito, né, L Patinha Nossa, ui Ai Dói? Dói Nossa, eu mandei para você Eu tenho medo Eu ia ser a primeira, gente Porque daí, ó Você sente a dor Mas, Edu, você falou que não dói Você tá me vindo pra mim, já me enganando A anestesia não pergou, né, Lê? Excelente, né? Eu vou chocar Eu vou chocar Eu vou chocar Eu tava em posse do que eu não ia fazer uma garota Excelente Nossa Ai, você tá... Amiga, tá louca Amiga Chocaram, hein, não? Não foi Foi, tá rodando a joia Mas, você acha que ia doer mais sem anestesia? Mano, eu não sei o que acontece Mas a primeira tatuagem que eu fiz, eu fiz com anestesia Não pegou Lembra aquela lá que eu fiz no pulso que eu retoquei? Também não pegou Não é você mesmo O problema é a Manoel Manoel, eu achei que ia trocar a... Ficou linda? Manoel Eu tô crida Deixa eu ver a mão, cadê? Ela apertou? Olha Meu pai foi pegar a chave Eu tenho um piercing Você tem um piercing? Você tem um piercing no umbigo Não tô crendo Vai lá, Mano Deixa eu mostrar pra galera como ficou Deixa eu ver, Mano Deixa eu ver Velho, ficou muito da hora A minha mãe vai me matar A minha mãe vai me matar Josi, não vai não Eu que assinei Eu sou da família Josiane Josiane, Josinha Por que que tu ficaria brava? Josiane, por que a gente não vai me matar? Eu faria Nicole, vamos ver se vai funcionar o meu coração O meu não pegou também na minha status Cara, o coração deu desparada Você vai pra fora Eu dou cuidado, tem depressão e ansiedade Vai, Nicole Que foi, gente? Marcou Se você quiser, eu posso Agora você deve E esse é o Mário que dói bastante Eu acho que, gente, eu tô nervosa Nossa, eu quero muito ver a tua reação Olha lá, filma ali, eu pretendo Eita Gente, eu vou deixar aqui o arroba do Edu Sigam muito Porque toda vez que eu venho aqui pra São Paulo Ele me acolhe Faz tatupe Gente, eu ia falar agora do Instagram do Dudu Vamos lá seguir ele Manda em pista pra mim no direct Olha isso, gente Até a Camille Mostra ali o teu, Camille Olha isso, gente Que gracinha E olha, ela vai fazer a tatuagem hoje também E vamos lá assistir no canal dela Você me chamou lá em cascavel Vamos fazer Que aí você vai treinar Você vai se tomar um jeito Esportiva nessa Tá? Até que a nota você acabou Caralho Já foi, já Já foi Falta a joia Eu amo Nossa, minha agonia por aí Meu Deus Não mexe Me dá um oi pra gente ser na lá Só a joia agora E aí não puxou a joia? Não, só Só a Não, tipo, tá doloridinho Mas, tipo, nada Não dá nem pra sentir Mano, a Camille foi mais de boa A Camille foi mais de boa Daí qual foi de boa também? A Camille foi mais de boa também A Camille foi mais de boa também Se você quer me perguntar no negócio Eu sempre não acho A gente chega pra você A gente passa aqui Pronto Ele só vai limpar, calma Agora bora pra tatuagem Tatuagem eu sou mais de boa Em medo Em questão de medo Eu também Eu sou muito mais de boa É que o piercing você nunca tinha feito Tipo, na orelha eu sou mais de boa Tanto que o piercing tem na orelha Eu já tô acostumada Olha ali, gente E aí, gente Eu sou Gente, toda vez que eu posso pedir no TikTok com o top A galera comenta Tô sentindo a falda de um piercing no umbigo Tá aí, gente Tá aqui, ó O meu piercing também tá aqui Tá passando anestesia Porque ela é fraca, entendeu? Ela tá passando anestesia Pra fazer a tatuagem Vai ficar top, né, Edu? Vai Aí dói, né, Edu? Mas aqui não vai doer, né? É, mas Não vai doer com anestesia, né? Às vezes a anestesia é psicológica Nossa, eu vou fazer na costela, gente Uma Tá Uma rosa traz Com os negócios lá Você também? Não, não é a mesma Só que eu vou fazer na costela Gente, as meninas estão fazendo tanta coisa Que eu fiz uma tatuagem Eu quase morri Quase esmaiei aqui no chão Ah, gente No fim vai dar tudo errado Olha lá Agora a Manoela está passando A anestesia Que esquece A gente vai ser tatuada Vai ficar como? Tatuada Como, naquele pique Você é a menina mais tatuada de Cascavel Cascavel que me aguarde, gente Que eu venho pra São Paulo Eu volto lá outra Eu volto outra pessoa de lá Eu não posso vir pra São Paulo E não fazer alguma coisa diferente Nem eu São Paulo que faz isso São Paulo e Meduna Que só São Paulo não faria Galera, minha vez de tatuar agora Já foi o piercing Já foi o piercing Agora vamos pra tatuagem Oh my god Minha primeira tatu na perna Minha Primeira tatu Já tem no braço Agora falta na perna Primeira de muitas Amém 1h10 da madrugada E a gente tá aqui, ó No pique Gente, alguém me salva Story Story, story Família Preparada pra sentir uma leve dorzinha Óbvio que não É, não quer fazer tatuagem Tá sofrendo aí, ó Gente, a minha irmã Já tá quase na metade da tatu já Só falta o outro lado Só que ela tá aqui, ó Morrendo Para de mexer a perna Isso, acalma ela, Lê Acalma ela Gente, tá ficando muito linda Deixa eu ver Edu Nossa, tá muito linda Milly fez a tatu dela Não vou mostrar Vai ser lá no canal Gente, link aí na descrição Do canal da Camille Vai lá se inscrever, né? Próxima Tatuagem Emanuele agora Take next Hum E a Nutri aqui Olha minha Eu não vou dar spoiler Eu já vou logo mostrar Mais uma Não tem nem mais espaço Nesse braço, Letícia Olha lá Vai Emanuele Agora é a vez da gata Ó, com o pulsozinho Agora tatuagem Combinante Gente Tá nervosa? Tô E na costela Dizem que dói muito Tá? Eu sou maluca, né? É, maluca Eu fiz na perna e quase Né? Ui É isso, né? Vamos começar Vamos lá Não, tá até bolsejando Nem tá doendo É porque ainda não tá Na parte de cima Não tá doendo Tô vendo? Não tem o nó pesado Meu amor superleve Tá usando, gente Eu ia doer perfeito Não erra nunca Ele faz a tatuagem rapidão Nem dói tanto Já fiz tatuagens que doeram mais Ai, maluca de bota Até que não tá surtando Não tem ganhando Eu tô com medo Dos nós na cabeça Quem mandou querer fazer os nós? Ela só não tem feito nada Ela só Só a cabeça Só a cabeça dela Como é que tá agora? A cabeça dela quando fala em contatinho A minha cabeça todos os dias Quando ela pensa nos crush O que que acontece na cabeça dela? A dieta dela, esses nós É tudo isso, coisa ruim Ah, é? Tudo isso, coisa errada Vou fazer dieta Qual é o crush? O que que eu fiz ontem errado? 2h20 da manhã E a Emanália ali sofrendo Ó, os vermelhos Gente, na costela dói muito Por conta que pega em cima do oço Ai, 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 ai Para, para Esse é o lugar que mais eu Até agora Não para não Meu pai quer ir embora Tá todo mundo esperando ali O Gabriel São exatamente, rapaziada 2h30 da manhã 2h22 2h22 Cara, eu terminei minha tatuagem agora Eu vou fazer o tour pela minha tatuagem Eu vou fazer o tour pela tatuagem dela Quase 3h da manhã A gente saindo do estúdio Não, Yugi, foi rapidão Você fez tatuagem de uma hora Oi? A Lê? Cadê a Lê? Lê, vem fazer foto Agora a gente vai fazer uma foto Cara, a foto vai estar lá no Instagram do Edu Vamos seguir ele Comentem Vim pelas Marias Vim pelas Marias Eu vou estar curtindo todo mundo que comentar isso Gente, olha essa tatuagem Esses traços finíssimos Ficou perfeita Nossa, ficou muito incrível Real Essa é a tatu da minha irmã Olha que linda Ficou tudo pra mim essa tatuagem Galera, é o seguinte Chegamos em casa agora Tatu tá feito Tá tudo certinho Edu, muito obrigada A gente vai deixar que o arroba sigam muito Edu é perfeito Edu é perfeito Gente, vou dormir agora Boa noite Beijo, amo vocês Até amanhã Até amanhã Seis e meia Aqui é o Alberto